Está reaberta a sessão, uma boa tarde a todos e todas. Quero saudar e registrar a presença entre nós do prefeito de Italva, prefeito Léo Pelanca. É um prazer, prefeito, receber vossa excelência no plenário e saudar todos os companheiros também que acompanham a sessão online, todos os companheiros e companheiras deputados presentes. Mas hoje, antes de tomar a pauta, queria fazer um registro, deputado Léo Amar, que nos traz muita tristeza, Márcio. Falecimento da irmã do deputado Deodalto, doutor Deodalto. A irmã dele faleceu, foi hoje, se não me engano, na madrugada ou pela manhã. Fica aqui os sentimentos em nome da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e pedimos a Deus que conforte o deputado, a família e que traga serenidade ao coração deles. E quero aqui também dizer que o presidente André Siliano não pôde estar presente e eu vou pedir à deputada Tia Ju que assuma a presidência dessa sessão, dando uma boa tarde a todos, mas sem não antes a palavra à deputada Lucinha. Eu já mandei uma mensagem para o nobre deputado Deodalto, dando a ele todo o apoio e suporte necessário para esse momento tão difícil, mas eu queria aproveitar, antes do senhor ser retirado da presidência, é que eu estou solicitando o requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 5684 de 22, que dispõe sobre a tarifa social referente a serviços de fornecimento de água e manutenção na rede de esgotamento sanitário do Estado do Rio de Janeiro. Eu já tinha feito isso anteriormente, o projeto saiu de pauta porque não tinha cora, então eu estou solicitando que seja incluído ainda hoje, que é um projeto muito meritoso e importante para a população. Deferido o pedido de vossa excelência, deputado. Passam-se os trabalhos para a presidência da deputada Tia Ju. Boa tarde, deputado Jari. Boa tarde a todos e todas. Aqui todos já, tenho certeza que todos já entraram no grupo, já se manifestaram, manifestaram o apoio ao nobre colega doutor Deodalto. E fica aqui os nossos sentimentos a essa perda, só quem já perdeu alguém sabe o quão é difícil administrar. Já perdi pai, mãe e uma irmã, a irmã Caçula. Fica aqui o nosso sentimento e solidariedade ao nosso querido companheiro doutor Deodalto. Anuncio, sessão extraordinária do dia 13 de outubro de 2022, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei número 4.1.19 de 2021, de autoria da deputada Zeidã, que institui o programa estadual de enfrentamento ao feminicídio no Estado do Rio de Janeiro e das outras providências, das comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e defesa do direito da mulher favorável, de segurança pública e ação de polícia favorável, de defesa dos direitos humanos e cidadania favorável, de combate às discriminações e preconceito de raça, coitinha, religião e procedência nacional favorável, de trabalho e a legislação social e a seguridade social favorável, com emendas de educação favorável, com a emenda da Comissão de Trabalho, legislação social e a seguridade social, de saúde favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável, com a emenda da Comissão de Trabalho, legislação social e a seguridade social. Relatores, deputado Luiz Paulo, Marta Rocha, Coronel Salema, Dani Monteiro, Marta Rocha, Flávio Serafim, Flávio Serafim, Marta Rocha e Eleomar Coelho, pendentes e pareceres das comissões de Constituição e Justiça, dos direitos da mulher, da segurança pública, assuntos de polícia, de defesa dos direitos humanos e cidadania, de combate às discriminações e preconceito de raça, coitinha, religião e procedência nacional, de trabalho e legislação social e a seguridade social, de educação, de saúde, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, às emendas de plenário. Para emitir parecer, pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, PL 4119 de 21, de autoria deputada Zeidã, que institui o Programa Estadual de Enfrentamento ao Feminicídio no Estado do Rio de Janeiro. O parecer da CCJ às emendas de plenário é o seguinte, favorável às emendas números 9 e 14, favorável com subemenda às emendas 2, 16, 17 e 18, favorável com subemenda aglutinativa às emendas número 1 da Comissão de Trabalho e 19 de plenário, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 1 e 20, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 3 e 10, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 4, 6, 8, 11 e 24, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 5, 12 e 25, prejudicada às emendas 7 pela redação original, prejudicada à emenda 13 pela aprovação com subemenda da emenda 2, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo e solicitando à V. Exª, forma final de redação. A presidência defere o pedido de V. Exª, pela Comissão de Defesa do Direito da Mulher, deputada enfermeira Rejane, deputada Renata Souza, deputada Alana Passos, deputada Marta Rocha. Presidente Tiaju, boa tarde, boa tarde a todas e todos. Também deixando consignado aqui meu abraço fraterno que transmiti pessoalmente ao deputado doutor De Aldalto. Esse tema do programa de enfrentamento ao feminicídio foi amplamente debatido durante a CPI do feminicídio, que realizamos nessa casa no ano de 2019. Então, o nosso parecer é favorável, elogiando a iniciativa da deputada Zeidã e acompanhando os termos do parecer da CCJ. Pela Comissão de Segurança Pública, deputada Marta Rocha. Favorável nos termos do parecer da CCJ. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, deputada Dani Monteiro. Senhora Presidenta, já foi falado aqui, amplamente debatido, da importância da criação desse programa. Sei que V. Exª é bastante sensível à pauta, como uma mulher que atua ativamente na política pelo direito de todos, inclusive de mulheres e meninas. Então, o parecer no mérito para as emendas de plenário é contrário a quase que todas as emendas, porque a maioria tenta descaracterizar, retirar o escopo central do projeto, que fala, sim, sobre o crime de ódio a mulheres e meninas. É isso que feminicídio significa, e isso não sou eu que digo, está no texto da lei que tipifica esse crime. Então, não há como retirar o entendimento pleno dos artigos que trazem termos que são coerentes ao combate ao feminicídio. Então, o parecer dessa comissão é contrário às emendas de plenário, exceto a 16, 18, 19 e 20. Pela Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos de Raça, Coitinha e Religião e Procedência Nacional, deputado Carlos Mink. Deputada Presidente Chiaju, mais uma vez reafirmo a minha alegria de vê-la ocupando a presidência. Vossa Excelência, que é uma defensora da luta contra a intolerância religiosa, da luta das mulheres, independente de qualquer coisa, sempre manifestou uma posição independente, democrática. Então, eu sempre faço questão de referir isso, porque é a mais pura verdade. Além do que, Vossa Excelência, é uma fã dos coletes, como eu. Deputada Chiaju, primeiro, eu queria parabenizar a deputada Zaidan, que, através desse PL, do ano passado, 41-19, institui o Programa Estadual de Enfrentamento ao Feminicídio no Rio de Janeiro. Eu me preocupo também com esse tema, inclusive, Vossa Excelência lembra, eu sou autor de uma lei que diz para ensinar a Lei Maria da Penha nas escolas. Ou seja, não basta ter a Lei Maria da Penha, a gente tem que combater o machismo desde os bancos escolares. Portanto, essa é uma iniciativa que vai no mesmo lado dessa e de outras, que as nossas deputadas fizeram, Vossa Excelência mesmo, é autora ou coautora de leis nesse sentido. Portanto, somos totalmente favoráveis a esse projeto. A CCJ apresentou emendas, e nós vamos acompanhar o parecer da CCJ. Obrigada. Pela Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, deputada Mônica Francisco, deputada Fermeira Rejane, deputado Flávio Serafini. Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social. Senhora Presidente, te ajudo, parabenizar a deputada Marta Rocha, não, esse aqui é o da Zeidã, não é? Zeidã. A deputada Zeidã, pelo projeto, é o projeto de lei 4119 de 2021, que institui o Programa Estadual de Enfrentamento ao Feminicídio no Estado do Rio de Janeiro e da Outras Providências. Muitas das emendas acabavam descaracterizando, enfraquecendo o projeto. Então, a gente fez um parecer, acolhendo as emendas 14, 16, 17, 18, 19, e 20, e contrário às demais emendas. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. O parecer é favorável às emendas 14, 16, 17, 18, 19, 20, e contrário às demais emendas. Eu vou encaminhar o parecer da Comissão de Educação e o parecer da Comissão de Trabalho vai ser acompanhando o parecer da Comissão de Educação. Ok. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. O nosso parecer é favorável nos termos do parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, fiscalização financeira e controle, deputado Márcio Canella. Antes de emitir meu parecer, eu quero solidarizar meus sentimentos com a família do Deodalto, o doutor Flávio, pelo falecimento da sua irmã. É que Deus a tenha um bom lugar. O meu parecer é favorável. Com os pareceres emitidos, em votação substitutiva às emendas de plenário. Senhores que aprovam, perguntei se como estão aprovadas. Declaração de voto ao final. Uma questão de ordem. Uma questão de ordem. Uma questão de ordem. Ao final da pauta, deputado Samuel... Não é para prejudicar a pauta. Eu queria elogiar os deputados que nós fizemos um acordo que foi respeitado e parabéns por ter dado um sentido. Nós não somos contra a proteção. Nós somos contra exatamente que se tenha alguma coisa... Contra as religiões. E somos favoráveis ao projeto conforme ficou alinhado pela CCJ e pelos deputados participados da reunião. Parabéns. Desculpe, para reforçar o que eu queria dizer. Juntos aí. Ok, obrigada, deputado. Anuncio. Entre a imitação ordinária e segunda discussão, redação do Vencine, assim emendado, projeto de lei número 5.466-A de 22, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que estabelece diretriz para instituir a política estadual de incentivo à música religiosa no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões temáticas. não podia ser verificada essa emenda? Nós já tínhamos entrado em um acordo sobre esse projeto. De quem é a emenda? Será que daria para tirar a emenda? Porque está na segunda discussão, não está? Em segunda discussão, mas de quem é a emenda? Precisa verificar aqui de quem é a emenda, deputado Samuel. A emenda é de vossa excelência mesmo. Acabou de ser informada aqui. É para corrigir a redação? É para corrigir a redação. É porque o projeto, ele falava em incentivo à música gospel e os colegas acharam mais correto fazer o incentivo à música religiosa. Só que no meio do projeto, para cima, está religiosa e para baixo, não corrigiram de gospel para religiosa. Então é só fazer uma emenda de redação agora a algum dos deputados que deram aparecer. É possível? A própria CZJ? O que seria possível é já pacificar aqui, deputado Samuel, porque tem várias correções realmente para ser feita, é retornar com brevidade. Na próxima semana. Então está bom. Está bom. Ou então... Na verdade, a gente vai fazer isso, deputado Samuel. Nós vamos encaminhar para a comissão e a semana que vem ele retorna com brevidade para que seja votado. Combinado? Combinado. Muito obrigado. Pedi atenção aí à mesa para que retorne o projeto na próxima semana. Anuncio o projeto de lei nº 5792A de 22 da autoria da deputada Mônica Francisco que altera a lei 9.241 de 15 de abril de 2021, que dispõe sobre a implantação do programa Patura Maria da Penha, Guardiões da Vida, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo que querer discutir, encerrada a discussão, a presente proposta é receber uma emenda e retorna às comissões. em anuncio, em primeira discussão, o projeto de lei 517821 de autoria do deputado Atila Nunes, que altera a lei nº 5.000... Tia, Ju, questão de ordem. De quem é a emenda? A senhora sabe? Não sei. Para a gente tentar... fazer um... Do Márcio Gualberto. O Márcio Gualberto não descansou bem nesse período aí. Ele não está. Infelizmente. Pode ser que ele pensou que era da patrulha canina, que também é importante, não é? Tem uma patrulha canina para cuidar dos animaizinhos. Vamos que vamos. Anuncio. Projeto de lei nº 517821 de autoria do deputado Atila Nunes, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, dia nacional das baianas do Acarajé, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Aparecer das comissões de Constituição e Justiça pela judicidade com emenda e de cultura favorável. Relatório do deputado Luiz Paulo e Chiquinho da Mangueira. A emenda é no sentido da correção, porque não pode ser uma lei no calendário nacional. Em discussão. Não havendo o que eu queria discutir, e encerrado em discussão, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, só... aqui uma lembrança. Vossa Excelência aprovou em plenário aqui, eu não tenho mais lembrança, e não sei se o projeto dele era anterior ao seu, mas uma homenagem à baiana do Acarajé. Não, o meu foi um programa de apoio e amparo às baianas, é um programa. É que eu me lembrava, eu comia até o Acarajé que a senhora trouxe, eu não podia me esquecer, não é? Que até a imprensa divulgou que sobrou Acarajé, não sei onde sobrou, porque deu até briga aqui com a falta do Acarajé. Se tivesse sobrado, eu ia pedir o que sobrou para você, na verdade, sobrou gente que não comeu. No dia, a imprensa divulgou que sobrou Acarajé, e a gente sabe que nós estávamos aqui, que inclusive teve gente que nem comeu, porque não sobrou Acarajé algum. Mas eu vou trazer novamente, nós vamos mostrar depois, no final, as bandejas todas vazias, e postar uma foto na TV Alerj, para ficar bem claro de que não sobrou Acarajé algum. Eu quero Acarajé. Aqui, um reivindicando que não comeu, mas segunda reportagem sobrou, para você saber onde foi parar esse Acarajé, que sobrou, não é? Porque não sobrou nenhuma, todo mundo queria mais. Em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, perguntei como estão. Em votação, o parecer da Comissão de Justiça, com a emenda. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim mandado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução 1203 de 22, de autoria do deputado subtenente Bernardo, que concede medalha Tiradentes, respectivo diploma, a técnica de enfermagem Maria das Graças Vieiras de Abreu, da comissão, parecida da comissão de Constituição Internas e Proposições Externas Favorável. Relatou o deputado Márcio Goberto. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Anuncio, o projeto de resolução 1213 de 22, de autoria do deputado André Corrêa, que concede medalha Tiradentes, respectivo diploma, a Ednei Silvestre, parecidos da comissão de normas internas e proposições externas favoráveis. Relatou o deputado Márcio Canella. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Anuncio, o projeto de resolução número 1214 de 22, de autoria do deputado Dr. Serginho, que concede a medalha Tiradentes, respectivo diploma, ao excelentíssimo senhor Dr. Mesode Azulay Neto, parecidos da comissão de normas internas e proposições externas favoráveis. Relatou o deputado José Werner Rei. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Anuncio, anuncio o projeto de resolução número 1294 de 22, de autoria do deputado Enfermeira Rejane, que concede o prêmio Cidadania, Direito e Respeito e Diversidade, ao DJ Fernando Machado. Parecidos da comissão de normas internas e proposições externas favoráveis. Relatou o deputado Márcio Canella. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Abstenção. Abstenção. Abstenção, deputado Samuel Malafaia. Obrigado. Abstenção, deputado Rodrigo Amorim. Abstenção, a deputada Alana Passos e a deputada Célia. Anuncio, incluindo a ordem do dia, de acordo com o inciso 3º do artigo 47, regimento interno e tramitação ordinária, em votação e primeira discussão. Projeto de lei 1367, 2019, da autoria da deputada Franciane Mota, que institui normas obrigatórias de segurança coletiva nas instalações hospitalares e clínicas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Aparecer das comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade com emenda, saúde favorável com a emenda, da Comissão de Constituição e Justiça de Defesa Civil favorável, orçamento financeiro, e controle favorável. Relatores, deputado Luiz Paulo, Marta Rocha, subtenente Bernardo e Luiz Paulo. pendente de parecer das comissões de Constituição e Justiça, de saúde, defesa civil, de orçamento, finanças e casal financeira e controle. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, PL 1367, de 19, de autoria da deputada Franciane Mota, que institui normas obrigatórias de segurança coletiva nas instalações hospitalares e clínicas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer as emendas de plenário, favorável às emendas 2, 3 e 5, favorável com subemenda às emendas 1 e 16, prejudicada às emendas 1, pela aprovação da 4. Não, desculpe, Prejudicada às emendas 1 e 4, pela aprovação da emenda número 3, prejudicada à emenda 7 e 12, pela emenda 4 da CCJ, prejudicada à emenda 10, pela emenda 1 da CCJ, prejudicada às emendas 11 e 13, pela emenda 2 da CCJ, prejudicada à emenda 14, pela emenda 5 da CCJ, prejudicada à emenda 15, pela emenda 6 da CCJ, contrário às demais emendas. pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. O parecer é favorável, acompanhando o parecer da CCJ. Pela Comissão de Defesa Civil, deputado Subte... O Subte estava aqui, já não está mais. Deputado Rodrigo Amorim. Acompanhe o parecer da CCJ, pela Comissão de Orçamento, Ficarização Financeira e Controle, deputado Márcio Canella. Deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, no mérito favorável com o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos em votação, o substitutivo, os senhores que aprovam, o presidente como estão, aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Incluído na ordem do dia, de acordo com o inciso 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinaria e primeira discussão, projeto de lei nº 85 de 19, de autoria do deputado Márcio Canella, que revoga a lei estadual 1.812, de 9 de abril de 91, para melhor regulamentar o acesso dos veículos que opera o transporte público coletivo do consumidor, que apresente qualquer tipo de deficiência e dificuldade em locomover-se ou obesidade, bem como aos que estiverem em estado de gestação ou com criança no colo, na forma que menciona. Pareceria das comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, com emendas, incluído por substitutivo de transporte favorável, com o substitutivo da comissão de Constituição e Justiça, da pessoa com deficiência favorável, com emenda da comissão de Constituição e Justiça, e de assuntos de criança e adolescente e do idoso favorável, com o substitutivo da comissão de Constituição e Justiça, relatores. Deputado Márcio Canella, enfermeira Regiane Franciane e Motto Fábio Silva. Dependente de pareceria das comissões de Defesa do Direito da Mulher, de Economia, Indústria e Comércio, de Orçamento, Finanças e Casalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela comissão dos direitos da mulher, deputada Alana Passos. Boa tarde, presidente. Vai pareceria favorável. Obrigada. Pela comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Valdeque Carneiro. Deputado de Aju, no mérito, parecia favorável. Pela comissão de Orçamento, Finanças e Casalização Financeira e Controle. Márcio Canella não pode, que é autor. Deputado Luiz Paulo. No mérito, senhora presidente, favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão não ouvindo o que queira discutir, em votação, o substitutivo. Senhores que aprovam, o que estão aprovando. Vai redação do vencido. Anuncio o projeto de lei número 4991, de 21, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a criação de sistema de informações em saúde e trabalho para instituições de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Pendente de Parecer das Comissões de Constituição e Justiça de Saúde, Servidores Públicos, Segurança Pública, Assuntos de Polícia, Defesa Civil, Orçamento e Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, o projeto de lei 4.990, de 21, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a criação de um sistema de informações em saúde do trabalhador para as instituições de segurança pública no Estado do Rio de Janeiro. Parecer da CCJ é pela constitucionalidade com emendas. São oito emendas, senhora Presidente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Todas as oito emendas modificativas. É o parecer. Pela Comissão de Saúde, deputada... Não é autora. Não é autora. Deputado... Deputada Lucinha. Deputada Mônica Francisco. Deputado Rodrigo Amorim. Acompanhe o parecer da CCJ, senhora Presidente. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim. Acompanhe o parecer da CCJ, senhora Presidente. Pela Comissão de Segurança Pública, deputado Márcio Canela. Deputado... A presidência designa relator especial, deputado Valdeck. Pela Comissão de Segurança Pública. É o da Marta. Valdeck, parecer. Pela Comissão de Segurança Pública, que a deputada Marta Rocha é autora, ela não pode... Eu não sou membro, não. Não, eu designei relatoria especial. No mérito, parecer favorável ao projeto. Pela Comissão de Defesa Civil, deputado Rodrigo Amorim. Acompanhe o parecer da CCJ, senhora Presidente. Pela Comissão de Orçamentos, Finanças, Casalização Financeira e Controle, deputado... Ele é o Marcoelho, está aí? Deputado Luiz Paulo. No mérito, senhor Presidente. Senhora Presidente, voto favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão. Deputada, rapidamente, eu queria fazer algumas colocações. Primeiro, agradecer aqui aos servidores da Polícia Civil, estão conosco aqui também uma servidora, a MEG, que é da Coligação dos Policiais Civis, e também a área da saúde da Polícia Civil. Nós fizemos uma audiência pública, uma audiência em conjunto, a pedido da Comissão de Saúde, para tratar exatamente da questão da saúde do trabalhador. O tema da saúde mental já havia surgido lá atrás, quando nós tratamos numa CPI, aqui, presidida pelo deputado Paulo Ramos. Então, nós tivemos, inclusive, aqui a presença de pesquisadores da UERJ. E o que nós sabemos, a situação da Polícia Militar é um pouco melhor, porque tem um hospital, o Corpo de Bombeiros também, a Polícia Civil, infelizmente, tem apenas uma policlínica, e é fundamental que, nesse ato da questão da coleta, das informações, essas informações possam contribuir para identificar e dar o acompanhamento, o necessário atendimento aos servidores policiais. E, quando eu falo, falo do grande cinturão da segurança pública, estou incluindo a ICAP, Polícia Militar, Defesa Civil, Degase, e é importante que nós tenhamos um sistema de acompanhamento desses servidores que passam, sem dúvida nenhuma, por um sofrimento psicológico no exercício da sua função. Quero agradecer à CCJ e dizer que as emendas que nós, que foram incorporadas pela CCJ, deputado Rodrigo Amorim, que também tem, como eu, uma interlocução direta com os servidores da segurança pública, foram apresentados pelos servidores da segurança pública e aí pedindo, entre outras coisas, que os profissionais pudessem estar acompanhando mais diretamente esse sistema de coleta de informações. Então, agradecer aos servidores da Polícia Civil que contribuíram com o seu conhecimento para a realização, a apresentação desse projeto e também na certeza de pedir para que na próxima semana ele retorne para a conclusão da sua segunda análise. Muito obrigada. Senhora Presidente, me permite só uma breve, não é, não chega a ser declaração de voto, mas um pela ordem. Primeiro, para parabenizar a deputada Marta Rocha por mais uma iniciativa em prol dos servidores da segurança pública, fica cada vez mais claro os deputados dessa casa que efetivamente fazem a pauta e discutem o tema da garantia jurídica, das melhores condições para os servidores da segurança pública e aqueles que não fazem. Quero, nesse mesmo intuito, destacar a presença do meu amigo, do meu irmão, comissário de Polícia Civil, assessor especial do governador Márcio Garcia. Sempre que... Deputada Marta Rocha disse que não tinha visto ainda, está te saudando aqui e referendando aqui as minhas palavras e te cumprimentando. Sempre que tem alguma discussão que envolva minimamente o servidor da segurança pública, o policial civil, é impressionante que... Não vemos muitos deputados aqui que dizem fazer a pauta, mas Márcio Garcia sempre presente. Então, fazer esse destaque. E aproveitar, presidente, se V. Exª me permite, vai ser objeto da minha fala no expediente final. Mas eu queria aproveitar a presença de alguns deputados aqui, sobretudo os deputados da esquerda e deputados que compõem comissões importantes nessa casa, porque, mais uma vez, eu ouvi um silêncio ensurdecedor dessa casa quando algo grave acontece na sociedade. E aqui eu me refiro a uma servidora dessa casa, a uma estagiária que é a Júlia, que está ali agora, que foi vítima de ataques cruéis por ter se posicionado ideologicamente nas suas redes sociais. E olha que não foi nem fazendo militância partidária, não. Nem tomando partido, por mais que ela tenha uma opinião muito clara e definida sobre a eleição presidencial, não foi nem nesse sentido. Foi fazendo uma análise, aliás, uma análise muito inteligente sobre a questão do financiamento das universidades e ela foi cruelmente atacada por alunos da Unirio, foi ameaçada de morte por alunos da Unirio, foi objeto de denúncia do meu gabinete de ofício para a reitoria da Unirio, uma universidade federal, para que se tomem medidas quanto a esses estudantes que a ameaçaram de morte inclusive amanhã é um dia crítico porque falaram para ela vamos ver como será a sexta-feira que é a chegada da Júlia na Unirio, ela que é aluna do curso de História e servidora dessa casa. Então, também foi objeto de ofício meu a comissões aqui, a comissão de direitos humanos, a comissão que acompanha a questão de preconceito e outras comissões dessa casa que deveriam, porque, salvo o melhor juízo, estariam prevaricando se continuarem silenciadas do jeito que estão, deveriam tomar partido dos fatos que acontecem na sociedade. A gente está aqui eleito pela sociedade e tem que vigiar o que acontece na sociedade e tomar partido, ainda mais quando é Estado a fazê-lo por um deputado dessa casa. Então, eu quero, de forma clara aqui, dar notícia a todo deputado dessa casa, o que está acontecendo, a ameaça que está contra ela que é para amanhã, a ameaça contra a vida dela para amanhã, e eu não ouvi nenhuma manifestação aqui. Agora, eu faço só um exercício, um exercício de retórica. Imagine se, no meio de um processo eleitoral, tivesse um estudante da direita, um estudante que é apoiador do presidente Bolsonaro, que tivesse ameaçado qualquer estudante nesse país, a vida de qualquer estudante nesse país no meio de um processo eleitoral, a pandemia e o Aue com os deputados que estão caladinhos aqui, mas estariam fazendo fila para se manifestar, para botar o presidente da República no meio. Eu repito, a Júlia, servidora dessa casa, foi ameaçada, a vida dela foi ameaçada por ela ter um posicionamento ideológico e mais, por ela ter feito um discurso técnico sobre o financiamento das universidades. E ela foi ameaçada e houve o silêncio de todos aqui, inclusive aqueles que se dizem serem defensores da pauta de educação. Então, fica aqui o alerta, vai ser objeto da minha fala no expediente final, mas eu não poderia perder a oportunidade, deixar passar a oportunidade de ainda, com os deputados aqui presentes, fazer essa breve interjeição aqui. Obrigado, presidente. Em discussão, o projeto, a emenda da Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Há sobre a mesa, requerimentos de inclusão na hora do dia, do projeto de número 906 de 21, da deputada Mônica Francisco. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa, requerimentos para a inclusão na hora do dia, do projeto 885 de 21, deputada Mônica Francisco. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa, requerimentos para a inclusão na hora do dia, do projeto 1446 de 22, da deputada Mônica Francisco, os senhores que aprovam, do projeto 5440 de 22, deputada Mônica Francisco. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimentos para a inclusão na hora do dia, do projeto 2613 de 20, deputado Rodrigo Amorinho. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento de inclusão, projeto 6264 de 22, do deputado Rodrigo Amorinho. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento de inclusão no ar do dia do projeto 5029 de 21 da deputada Tia Ju. Srs. que aprovam permaneça, como estão aprovado. Requerimento de inclusão do projeto 5525 de 22 da deputada Tia Ju. Srs. que aprovam permaneça, como estão aprovados. Requerimento de inclusão... Requerimento de inclusão do projeto 5591 de 22 da deputada Tia Ju. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requerimento de inclusão da ordem do dia do projeto 5761, de 22. Deputada Tia Ju, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requerimento de inclusão do projeto 5874, de 22, da deputada Tia Ju, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requerimento de inclusão do projeto 5684, de 22, da deputada Lucinha, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 6279, de 22, deputado Valdeque Carneiro. Os senhores que aprovam, eu mando esse comissão aprovado. Requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 5614, de 22, deputado Valdeque Carneiro. Os senhores que aprovam, eu mando esse comissão aprovado. Requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 6287, de 22, deputado Valdeque Carneiro. Os senhores que aprovam, eu mando esse comissão aprovado. Obrigado. Nada mais. Declaração de voto. Deputada Marta Rocha. Claro, por favor. Antes da declaração de voto... Obrigada, obrigada, deputado Valdeque. É o seguinte, nós fizemos também, demos entrada em dois requerimentos. Espera aí, que o telefone não é meu, eu não estou alcançando aqui. Eu queria... Só que não chegou à sua mesa. Eu queria pedir que a senhora colocasse em votação. Não, é requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 3854 de 2018 e também do projeto 3866 de 2018. 3854 e 3866. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Obrigada, sim. Antes de passar para o expediente final, inclusive, pediria à deputada Marta Rocha, se pudesse assumir aqui para o expediente final. Antes, porém, a declaração de voto do deputado Valdeque Carneiro. Mas já convido a deputada Marta Rocha para assumir aqui o expediente final. Deputado Valdeque Carneiro. Deputada Tia Jú, serei breve, mas faço questão de declarar o meu voto favorável ao projeto de lei 4.119, de 2021, de autoria da deputada Zeidã, que é em cumprimento, que institui o programa estadual de enfrentamento ao feminicídio no estado do Rio de Janeiro. Eu fiz várias emendas, elas foram incorporadas ao texto. Eu quero ressaltar a importância de termos uma política pública robusta no estado do Rio de Janeiro, e entre os itens dessa política, certamente cabe um programa executivo nesse sentido, que o feminicídio é uma tragédia, é um câncer, é uma chaga absurda do Brasil e do estado do Rio de Janeiro. A violência contra a mulher, sob as mais diferentes formas de manifestação, é muito grave. A violência sexual, a violência patrimonial, a violência psicológica, mas a violência do feminicídio é a violência letal, é a violência que leva à morte da vítima. Nesse sentido, eu lembrei, inclusive, em algumas das nossas emendas, legislações importantes que o programa merece citar, entre elas, que nós aprovamos sobre a adoção de dispositivo eletrônico para que o agressor, enfim, seja monitorado por esse dispositivo e a mulher vítima de violência seja acionada em caso de aproximação desse agressor monitorado por dispositivo eletrônico. Eu quero ressaltar a importância do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher, que tenha protagonismo também nesse programa. V. Exª Marta Rocha presidiu esse conselho no estado do Rio de Janeiro, então as nossas emendas foram nesse sentido, mas eu quero, sobretudo, ressaltar a importância de que a sociedade como um todo, esse não é, Marta, um tema da mulher, esse é um tema da sociedade brasileira, da sociedade fluminense, tem que dar um basta na violência de gênero, um basta na violência contra as mulheres, assim como na comunidade LGBTQIA+, assim como a luta antirracista, mas, nesse caso, é o programa de enfrentamento à violência contra as mulheres, eu queria, particularmente, contra o feminicídio, eu queria ressaltar a importância da matéria, espero que a gente tenha, a partir do próximo quadrênio do estado do Rio de Janeiro, uma efetiva política pública de enfrentamento ao feminicídio em todas as regiões do estado, especialmente na região metropolitana, onde a incidência desse tipo de crime é muito maior. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, inicia esse expediente final, o primeiro agador inscrito é o nome do deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, deputada Marta Rocha, já estava saudoso aqui da presidência de vossa excelência essa semana, saudoso essa semana. Queria cumprimentar as senhoras e senhores deputados presentes em plenário e também aqueles que nos acompanham de forma remota, mais uma vez, cumprimentar as senhoras e senhores telespectadores da TV Alérgia e voltar a cumprimentar a nossa intérprete da linguagem de Libras que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, eu tenho dito aqui que este parlamento que foi renovado ou modificado em 50% aproximadamente, ele continua eleito e a modificação do mesmo só se dará com a posse do novo parlamento em 1º de fevereiro de 2023. Quem dá posse ao governador reeleito em 1º de janeiro de 2023 é ainda o parlamento que continua com os seus mandatos. E, a partir da semana que vem, o parlamento fluminense, além de apreciar os projetos de leis importantes apresentados pelos senhores deputados, terá um outro elenco de projetos também importantíssimos a serem discutidos e votados que é necessário um quórum qualificado e debates aprofundados. Já na segunda-feira, deputada Marta Rocha, a comissão de tributação junto com a comissão de educação e aprovamos hoje, deliberamos, vossa excelência votou, vamos ter aquela audiência pública sobre um projeto de lei do executivo que recebeu, salvo erro de memória, 35 emendas de plenário que diz respeito à questão da emenda constitucional que alterou a forma de aplicação dos recursos do ICMS e o direcionamento dos mesmos para o Fundeb. E já é uma discussão, uma votação que se está dando de forma atrasada em relação ao tempo que devia ser discutido, visto que o próprio governo, o poder executivo, mandou esse projeto de lei para casa já no meio do processo eleitoral deflagrado. Mas já teremos audiências públicas importantes sobre a LOA para 2023, sobre a lei orçamentária para 2023, sobre a revisão do plano plurianual que vale para os próximos quatro anos, sobre as contas de governo de 2021, que ainda não foram votadas. E, já para o mês de novembro, senhora presidenta, teremos a pauta dos vetos. São muitos vetos que estão aguardando decisão do parlamento, vetos importantíssimos que dizem respeito, algum deles, à pauta significativa de parcela e segmentos do nosso funcionalismo público do Estado do Rio de Janeiro. Então, estou chamando a atenção sobre o papel relevante e o compromisso que o parlamento fluminense tem com todas essas pautas. Porque fica parecendo que, depois das eleições, tudo para e tudo acaba para se reiniciar no ano que vem. Ao contrário, tudo continua a ter continuidade. Tudo continua a ter continuidade. Até mesmo porque não há como se ter recesso do parlamento sem votar a lei orçamentária anual para 2023, que tem que ser aprovada este ano de 2022. E temos que ficar atentos sobre as projeções do ICMS, deputada Marta Rocha. Porque há um compromisso em lei autorizativa aprovada pela essa casa, que eu fui um dos autores, da reposição salarial do funcionalismo público, onde foi paga a primeira parcela em 2022, mas precisa-se pagar a segunda parcela no primeiro mês de 2023. Então, tem que ter dotação orçamentária para isso e, evidentemente, também fluxo de caixa. Estou dando um exemplo da necessidade de nós nos mantermos permanentemente nesse processo de discussão com um coro qualificado. E, ainda, na semana que vem, deputado Rodrigo Amorim, votaremos na comissão o relatório final da CPI que diz respeito à dívida pública do Estado do Rio de Janeiro com a União, que, V. Exª, foi relator e que a versão primeira do relatório já foi distribuída a semana passada. Então, agora, vamos votar a redação final para trazer essa redação aqui a plenário, porque tem três questões ali naquela CPI absolutamente relevantes. Primeiro, o próprio estudo que fez a Secretaria de Fazenda que demonstrou que, se a dívida de 1998 para cá fosse corrigida somente pelo IPCA e não pelo IGPM e não pelo IGPDI mais 6 até 1º de janeiro de 2013 e depois pelo IPCA mais 4%, nós estaríamos pagando dívida a menor de 70 bilhões de reais. esse número é um número escabroso, inaceitável e três medidas ali se impõem. A primeira, independente de quem ganha eleição, ao Tesouro Nacional para rever esse conceito. A segunda, a interposição de uma ação no Supremo Tribunal Federal. e a terceira eu envio para o Congresso Nacional porque não é um problema só do Estado do Rio de Janeiro, é de todas as unidades da federação. E quarto, que essa é uma questão central também para o governador reeleito, visto o Rio estar no regime de recuperação fiscal pelos próximos nove anos. Então, senhora presidente, queria realçar essas questões aqui no expediente inicial, porque, apesar de terem terminadas eleições proporcionais e está em curso ainda algumas eleições majoritárias no país, inclusive a de presidente da República, a vida no parlamento continua com pautas extremamente importantes. Muito obrigado, senhora presidente. Agradecendo ao deputado Luz Paulo, o próximo orador inscrito é o nobre deputado Rodrigo Amoguim. Senhora presidente, quero, antes de mais nada, referendar aqui as palavras do deputado Luz Paulo, sem não antes cumprimentar a vossa excelência. de fato parabenizar o deputado Luz Paulo pela referência que é nesse parlamento, um grande norte para todos nós, sobretudo para mim, durante o primeiro mandato, dizer do quão significativo foi estar ao lado de vossa excelência, tanto deputada Marta Rocha quanto deputado Luz Paulo, nessa CPI, onde nós pudemos verificar de fato que o Rio de Janeiro poderia estar com uma dívida um tanto quanto menor e isso tem que ser, sim, objeto de discussão junto ao Tesouro Nacional, de judicialização perante o STF e também de uma medida que nós podemos fazer daqui do Parlamento Fluminense, nós incentivarmos o Congresso Nacional, os deputados, sobretudo os deputados federais eleitos, para que promovam de fato uma discussão sobre o Pacto Federativo e sobre essa dívida dos estados que não é só um problema do Rio de Janeiro, mas um problema de boa parte da federação. Muito obrigado, deputado Luz Paulo. Senhora Presidente, enquanto eu fazia essa saudação ao deputado Luz Paulo, os deputados da esquerda assintosamente se retiraram do plenário. Eu falo isso porque considero, em primeiro lugar, uma covardia, uma covardia daqueles que se dizem defensores de uma pauta da educação, da democracia, da defesa dos direitos humanos, do combate à intolerância, e são esses mesmos personagens que se julgam detentores dessas virtudes e desses protagonismos, são os primeiros a se omitirem e a se silenciarem quando acontece algo relevante na nossa sociedade. E eu vim a esse expediente final único e exclusivamente para poder, em primeiro lugar, fazer essa manifestação um dia antes da data pela qual as ameaças contra a estudante universitária, Júlia de Castro, também servidora dessa casa, estagiária de uma das maiores e mais importantes comissões dessa casa, que ela vem sofrendo nas redes sociais e de forma assinada por colegas universitários, de forma apócrifa de alguns, mas as ameaças são constantes e por diferentes veículos. A Júlia, ela, diferente de estudantes lobotomizados que infelizmente percebemos no Brasil, ela é muito culta, inteligente e tem um senso crítico próprio, portanto, formadora da sua própria opinião e expressor livre que é a opinião dela nas redes sociais, não só sob o ponto de vista ideológico, que é muito claro, mas, principalmente, sobre o que vem acontecendo, sobre o que vem acontecendo nas universidades. Isso tem sido objeto do meu mandato, isso tem sido objeto de discussão nas minhas redes sociais, através do meu mandato e há muito tempo, todos aqui já ouviram falar de uma pauta chamada Escola Sem Partido, todos aqui já perceberam e já foram, já ouviram as denúncias, inúmeras denúncias que eu próprio fiz sobre doutrinação ideológica e, principalmente, sobre o que, a catástrofe que as universidades se transformaram no Brasil, em especial aqui no Rio de Janeiro. Há relatos meus a relatos fotográficos de minha parte. Eu mesmo já fui vítima dessa intolerância quando apresento um projeto de lei que eu farei na próxima legislatura para rediscutir a questão das cotas, única e exclusivamente em razão da cor da pele, um assunto importante. Eu fui atacado, junto com outros deputados dessa casa, dentro da UERJ, que se transformou, infelizmente, em um antro de doutrinação ideológica no Rio de Janeiro. Existe uma Cracolândia funcionando na UERJ, existe uma profunda militância política, inclusive com partidos, com atuação de partidos políticos dentro da UERJ, e isso se repete em outras universidades públicas e privadas. E aí eu dou o exemplo aqui da UF, que sofre o mesmo mal, eu dou o exemplo da UFRJ, e eu dou o exemplo agora, nesse caso, da Unirio. Meu irmão, que é vereador da capital do Rio de Janeiro, secretário de Estado, é, orgulhosamente, ex-aluno, professor de medicina da Unirio. Ele já denunciou ao conselho universitário o ocorrido, mas tem um carinho especial pela universidade, embora não tenha estudado na Unirio, e me causa muita tristeza observar o que aconteceu e eu farei num breve relato. A Júlia fez uma manifestação nas redes sociais, aliás, de forma muito inteligente e muito pertinente, sobre a questão do financiamento do ensino público no Brasil, sobre a questão do contingenciamento de recursos para as universidades federais, aliás, muito pertinente a avaliação que ela fez, e embasada em aspectos técnicos, reais. e ela foi atacada brutalmente com ameaças de morte, com ameaças contra a integridade da vida dela, ameaças que, no texto tão vil, fazem menção ao seguinte, olha, esse tipo de gente tem que passar a ter medo de nós. Ora, senhora presidente, há pouco tempo atrás, houve, durante o processo eleitoral, uma tal carta pela democracia que nasceu no seio universitário. O candidato ao presidente da República, Lula, que eu considero o maior ladrão da história desse país, ele foi lá como um coitadinho e foi um dos signatários dessa carta, que foi assinada por muitos artistas, aliás, todos eles que mamam nas tetas das leis de incentivo, todos eles militantes. mas o que me causa perplexidade não é esse gesto, é que essa tal carta da democracia nasceu no seio das universidades. Ora, que democracia é essa que não se permite uma opinião contrária, não se permite um contraditório? Por que alguém que não, repito, não expressou tão somente a sua intenção de voto para um candidato, mas fez uma análise crítica a um problema que ela vive, de fato, que é a questão do financiamento das universidades públicas? E, a partir daí, por ser de opinião diferente, por ser uma menina, e eu me refiro dessa forma com muito carinho, não só pela relação pessoal que tenho com a Júlia, mas por ser uma menina nova, jovem, e que tem tanto cabedal intelectual, capaz de proferir um discurso e uma manifestação nas suas redes sociais com tanto embasamento, e foi atacada cruelmente. E aí eu faço questão de fazer essa manifestação hoje e deixo aqui marcada a data, quinta-feira, dizendo que amanhã, sexta-feira, dia 14 de outubro, há uma das ameaças que ela sofre, dizendo, vamos ver o que vai acontecer, como ela será recebida no dia 14 de outubro na Unirio. Então, fica aqui um alerta que a vida dela pode correr risco, a integridade física da Júlia pode correr risco amanhã, como está nessa ameaça. Ela tomou as medidas pertinentes, fez o registro do ocorrido junto à autoridade policial, à delegacia de polícia civil. Aliás, quero aqui agradecer aos policiais mais uma vez, especialmente da DRCI, que fizeram ali todo o amparo à Júlia, fizeram o registro. Mas, faço questão de, em primeiro lugar, registrar que os deputados nessa casa, não só os dois deputados que se ausentaram, os dois deputados da esquerda que se ausentaram, que fugiram da discussão, foram embora covardemente desse plenário para não adentrar na discussão, eu percebo um silêncio sepulcral, mais uma vez, das comissões que deveriam atuar, não de maneira seletiva. Vossa Excelência, deputada Marta Rocha, parabenizando Vossa Excelência pela reeleição brilhante, Vossa Excelência preside comissões importantes nessa casa. Eu nunca vi, no mandato de Vossa Excelência, que eu sei o seu perfil ideológico, mas eu nunca vi Vossa Excelência fugir de qualquer debate ou não enfrentar qualquer debate em qualquer das comissões que Vossa Excelência estivesse presente, seja presidindo ou como membro titular ou como suplente ou mesmo como deputada da casa, não integrante da comissão. Foram muitas vezes que eu presidi no comissão ou atuando em comissão via presença de Vossa Excelência, mesmo sem fazer parte daquela comissão. Agora, não posso aceitar que o parlamento fluminense, que tem comissões temáticas para tratar do assunto, seja ela comissão de educação, de direitos humanos, de combate à intolerância, seja tão passível ao que está acontecendo aos olhos de todos, amplamente divulgada pela imprensa, por toda a rede social e, mais uma vez, ouça um silêncio e ser prevaricação. Aquele que tem a função de tomar certa atitude e deixa de fazê-lo, salvo o melhor juízo, está tipificado no Código Penal. O silêncio de uma comissão dessa casa não pode ser encarado meramente como um ato político. É uma omissão covarde e desleal com um cidadão do Estado do Rio de Janeiro. Então, é muito grave o que está acontecendo. eu me perdoo aqui por ser tão redundante e tão enfático no que eu estou me manifestando, mas eu exijo uma manifestação formal das comissões dessa casa que acompanhem o caso, assim como exijo uma manifestação por parte da reitoria da universidade. Aliás, já o fiz através do meu gabinete, mas até agora não tive nenhuma resposta. A resposta que a Júlia teve foi que a universidade não poderia fazer absolutamente nada porque as ameaças não foram presencialmente, foram por redes sociais, mesmo sabendo que as ameaças aquelas, não me refiro àquelas apócrifas, mas me refiro àquelas que foram assinadas, que são de alunos da universidade. E aí, para concluir, senhora presidente, eu me permito fazer um breve exercício. Imaginem-se nesse momento de tanto calor das diferenças ideológicas a dias de uma eleição presidencial acirrada. Imaginem se fosse um estudante, por mais redundante que isso possa ser, a gente sabe agora que não existem somente estudantes de esquerda, mas imaginem se fosse um estudante militante de um determinado partido político que fizesse ameaças, que sofresse ameaças de um estudante de direita, potencialmente apoiador do presidente Bolsonaro. Isso certamente já seria motivo de medidas judiciais nesse ativismo que vivemos hoje, seria medidas, seria objeto de matérias na extrema imprensa, seria objeto de uma comoção generalizada, seria objeto de uma placa clandestina colada num logradouro público, teria manifestação aqui em frente à Assembleia Legislativa, no entanto, mais uma vez repito a expressão que tenho dito, escuto um silêncio sepulcral por parte desses mesmos covardes que se azantaram do plenário e fugiram do debate de um tema tão relevante. Não se esqueçam que o mesmo veneno que vossas excelências hoje estão aplicando, vossas excelências podem ser vítimas num futuro muito próximo. Se nós não zelarmos pelas prerrogativas, se nós não zelarmos pela democracia, nós poderemos ser futuramente vítimas desses próprios algozes de hoje. E termino, senhora presidente, dizendo que aquela velha máxima que muitos dão a titularidade a um tal decálogo de Lênin, mas que eu me permito, independente do autor aqui, repetir, que se tornou um mantra para nós, eles nos acusam do que verdadeiramente são. Quem propagam o ódio são eles. Quem se cegam e são seletivos para determinadas coisas são eles. eu não posso aqui deixar de me manifestar que ontem o maior ladrão da história desse país, que saqueou esse país, estava fazendo um comício com um boné onde estava estampado algo referente a uma facção criminosa ou que é utilizado ou que é o linguajar corriqueiro de criminosos. E, no entanto, todos se silenciaram mais uma vez. Todos sabem aqui qual é o meu voto. O meu voto é declarado para o presidente Bolsonaro, isso é fato. Agora, eu não estou usando essa tribuna para fazer qualquer tipo de palanque para o processo eleitoral, mas, simplesmente, para apontar a hipocrisia, a falácia, a mentira do discurso desses que fugiram aqui, covardemente, fugindo de um debate, de um tema tão importante, de alguém que, antes de ser servidor dessa casa, é cidadão do Estado do Rio de Janeiro e que merece a nossa atenção e nosso zelo, como qualquer cidadão merece. Então, a gente estará atento, Júlia, e, por favor, nos reporte como terá sido o seu retorno à Unirio, cobrando, desde já, providências e uma resposta formal e oficial por conta da covardia da reitoria da Unirio. Muito obrigado, senhora presidente. Não havendo mais jogadores inscritos, nada mais havendo a tratar no expediente final, encerra-se o expediente final agradecendo a todas e todos que nos acompanham pela TV Alerja. Obrigada. Obrigada. Obrigado.